Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele crack, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. E salve rapaziada, eu estou mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um play review pra vocês e hoje é dele. Croy Fudo da Massa. Há um bom tempo falamos sobre o homem, fizemos um vídeo. Vini Júnior, eu não vou te escolher, vamos de Croy. Por que rapaziada? Croy Fudo da Massa joga de atacante e meio. E é justamente a posição que a gente queria e a posição que faltava pro nosso clube. Ele vem com tic-tac, ou seja, vai acrescentar demais no nosso estilo de jogo sem falar em outras qualidades. Ele sendo 5-5, em algum momento se a gente quiser puxar uma 4-3-2-1, puxar uma 4-4-2, puxar uma 4-2-2-2, ele pode fazer meio, pode fazer atacante. Diferente do Vini, por exemplo. O Vini, ele é mais pra jogar de lado de campo, apesar dele ter a posição de atacante e jogar muito bem nessa função. A questão é que ele não tem o passe a categoria do Cruyff. E é algo que eu preciso no meu time no momento. A gente tá conseguindo fazer as jogadas, mas quando chega que naquele momento final, no passe final, os nossos jogadores pecam, ele tem essa habilidade de nos ajudar nessa questão. O Vini é o cara que recebe o último passe, não o cara que dá o último passe, entende? Sem falar também que o Cruyff tem toda aquela questão do leak de Icon e tudo mais. Então a gente vai dar prioridade pra ele. E o bom é que ele tem a carta de imprede pra gente decidir, pra gente ver se vale a pena estar fazendo a sua carta. Ele veio com o preço abaixo de todos. Ninguém acertou nos comentários do YouTube. Eu mesmo passei longe de acertar o valor do Cruyff. Eu falei pra vocês que ele viria 3 milhões, 3 milhões e meio. Mas eu disse no vídeo. Eu falei, rapaziada, por mim, se for pra errar, eu erro pra mais. Então eu vou chutar 3 milhões, 3 milhões e meio. E ele veio 1 milhão de coins. Inclusive, deixa eu até colocar o valor dele aqui no FUTBIN, pra que vocês possam ter o preço atualizado e eu passar pra vocês a informação do momento. Tamo gravando esse vídeo 15 horas e 49 minutos. Tá difícil de carregar aqui o FUTBIN. Eu acho que deve ter caído, porque é muita gente entrando. Nossa, rapaziada, esse pau vai descer. O pau vai quebrar aqui hoje, hein? Vamos tentar no FUTGG? Vamos ver se o FUTGG vai. O FUTGG vai. O Cruyff tá custando 1 milhão e 35 mil coins, exatamente. O preço dele, ninguém acertou. Mas o inscrito que falou 1 milhão e meio, ele chegou mais próximo. Então um salve pra você aí. Tamo junto, meu lindo. E bora lá. O homem tem 1,80m de altura. Sua corrida é geralmente explosiva. Finta 5. Perna ruim 5. Sua melhor perna é a direita. Ele joga de meia atacante. Tem um pace legal pra jogar de meia. Pra atacante também. Eu acho que é um pace da hora. Ele tem a força de chute muito baixa. Chute de longe baixo também. Por isso que eu coloquei o Falcão nele. O passe dele tá maneiro. Uma visão de 8x7. O passe curte de 90. Sem falar também nas play styles que o homem tem. A condução dele tá muito boa. Em exceção do equilíbrio. Ele nunca teve um equilíbrio tão bom assim. E eu sabia que ele iria cair bastante. Porque é uma carta com overall mais baixa. Então dá pra entender que a Iezinha ia dar uma piorada muito nisso daí. E pode fazer uma baita diferença. Porque na hora de você girar com o boneco. Ir pra lá e pra cá. Os caras vão vir. Vão assoprar do lado dele. Vão roncar a bola. E ainda bem que tem essa carta de empréstimo. Pra gente ver se é isso mesmo. Porque se for. A gente vai ter que pensar em uma outra coisa. E uma outra coisa que pesa muito na carta do Cruyff. É o fôlego. 80 de fôlego não dá. O fôlego do Cruyff é o meu. O fôlego do meu. Deu o pique e já era. Mas assim. Ele é um cara que não é pra ficar correndo. É pra fazer os outros correm. Ele tem a função plus plus de armador. E é isso que ele veio fazer no nosso time. É ficar equilibradinho. Vai um pouquinho. Volta um pouco. Calma. Relaxa. Dá um tapa. Gira. Tapa. Se precisar. Dá um chute pro gol. Finalizar. Ele vai fazer. Mas não é aquele cara que vai ficar fazendo sempre essa função de matador. No estilo de jogo. Ele tem cavadinho. Que preocupa um pouco. Poderia ter um chute colocado aqui. Passe direto. Tic Taca Plus. Malvadeza. Domínio. Firula. E o Trivella. O Trivella é bom? É bom. Mas não chega aos pés do chute colocado. Eu acho que o chute colocado normal é melhor do que o Trivella Plus, por exemplo. Outra coisa também que faz falta é ele tendo o fôlego baixo. Não tendo o incansável. Vai dar BO. De um tempo pro outro ali. Eu acho que ele vai tá bem cansado. Mas não. Então. Mas se ele tem 80 de estamina. Por que que ele teria o incansável? Tem vários jogadores que é assim. Tem vários jogadores que tem incansável. Mas tem o fôlego baixo. Não funciona de muita coisa não. Mas de um tempo pro outro. Pelo menos. Dá um gásinho pro cara continuar o jogo ali. O time que a gente vai testar ele. É esse daqui. Vamos meter dança. Vamos ver se nesses 5 jogos a gente consegue ter uma diversão. Ter um desempenho maneiro com o nosso clube. E se ele vai fazer toda a diferença. E vai fazer com que a Oran sente no banco daquele jeitão. Veja bem. Oran tem 108 jogos. 99 assistências. E 39 gols. Ela é altamente braba pra poder dar assistência. O problema é o gol que fica abaixo. E em muitos momentos a perna esquerda dela deixa de desejar. Por isso que eu queria muito um cara 5 de perna ruim ali. Pra poder me ajudar nessa questão. Quando chega na cara do gol rapaziada. Tem momentos que não tem como você virar. Tem momentos que não tem como você dar um tapa. Você tem que chutar com a perna ruim do jogador. E se ele não tiver 5. Acaba prejudicando. Ainda mais nessa formação 4-4-1-1. Que esse MEI chega muito a frente. Eu acho que o Cruyff pode ajudar muito a gente nisso. E eu espero que supra aí as nossas necessidades. E que a gente faça sua cartinha. Porque é legal ter mais de um ícone no clube. Pra ajudar no link dos demais jogadores. E sem falar na sua qualidade também. Beleza? Bora que bora então. Bora pros games. Mas antes eu gostaria de pedir pra você deixar o seu like. Dar aquela força, aquela moral pro Mano Vitão. Que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like. O YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal. Essa é a gente crescer. Se inscreve no seu novo pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos aqui no canal. Pra você curtir. Tático personalizado. A PEC Open. E o preview. Dentre muitos dos conteúdos sobre eSports FC. E é isso. Já tá com muita ideia. Solta a intro. E bora pros games. Toma essas flores, Nicão. Valeu, Krayfudo. Ai, Sonaldo. Não faz assim, papai. Caraca, que golaça, irmão. Nossa, tapa embaixo. Tapa em cima do Krayfudo de primeira. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Krayfudo. Você é um lindo. Você é maravilhoso. Ai, pai. Para. Que bolão, Krayfudo. Meu Deus do céu. Meu Jesus. O que é isso, papai? Não, não faz o Krayfudo, não. Faz ele, não. Não faz ele, não. Faz ele, não. Você não vê a bola fazendo curva, não, rapaz. O meu, mano, Vitão. Esse espaço estava aberto. Estava completamente aberto, mano, Vitão. Vai dar um passo desse aí com o Lemar, então. Vai dar um passo desse aí com o Vini Júnior. Quero ver esse passo. Tu é de olho. A bola vai direto no pé do marcador. Isso, Krayfudo. Pega ele. Isso, garoto. Isso. Pera aí. Isso, Krayfudo. Deixa ele no chão, Krayfudo. Dá mais uma. Dá mais uma nele. Uh, deu não. Eu tentei dar elástico ali, não foi não. Ui, Krayfudo. Valeu. Valeu. Meu Deus, que passa do Krayf, família. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 a cara de lado de campo você tá precisando disso vem com o Cruyff eu tenho certeza que você vai gostar se você tá duvidando de tudo que eu falei nesse vídeo aqui sobre economizar o fôlego sobre a questão do equilíbrio faz a carta de empréstimo é o time 83 se não me engano não vai custar nada para você todo mundo tem 83 no clube faz aí e depois você vê aqui nos comentários me contar você pode ser sincero também caso você não gostar pode fazer igual esse escrito aí o campo de comentários está totalmente livre para todos vocês e eu respeito todas as opiniões mas para mim o o Cruyff tá 100% aprovado eu vou fazer a sua carta no uma glória com vocês podem ter certeza que ele vai chegar para a gente algum momento eu não sei se pressa WL eu gostaria muito porque eu já encaixei já me adaptei com ele e tá muito legal jogar com o Cruyff seria bacana a gente começar da pele com ele e tentar o máximo possível trazer mas a gente tá com pouca coisa e não sei se a forragem que a gente tem vai ser o suficiente eu acho que eu vou precisar dessa premiação do WL eu tô pensando em fazer um WL relâmpago com a rapaziada fazer a live e tomar três gols e que tá tomou três três gols e quinta para gente poder terminar o mais rápido possível pegar os pecs abrir pegar as coisas e tentar mandar no Cruyff e fazer o mais rápido possível e é isso para esse vídeo meus lindos eu espero que vocês tenham gostado se curtiu clique em gostei aqui embaixo daquela força aquela moral para o mano Vitão que ajuda demais toda vez que você deixa o like no YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma para mais pessoas conhecer nosso canal sem a gente crescer se inscreve para não perder nenhuma notificação de vídeo novo são dois vídeos todos os dias aqui no canal para você curtir tática personalizada até que outro preview entre muitos os conteúdos sobre esportes FC se você quiser acompanhar a gente ao vivo fazendo um review dentre muitas outras coisas resenha WL roxinha.tv barra Vitão Fatos se você preferir ter o link do nosso canal lá na boa comunidade entre no canal segue para você receber a notificação quando entrarmos ao vivo tá bom tão útil demais muito obrigado mais uma vez pela tua audiência para tua paciência um forte abraço até o próximo vídeo e eu fui e aí 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 Tchau.